Sou muito barriguda e se divide em duas. Tem muita gente que tem a barriga assim, de tão grande, ela acaba se dividindo em duas ali na região do umbigo, por exemplo. Foi o que aconteceu com a minha aluna Márcia, né? Tem outros casos de aluna, mas a minha aluna Márcia chamou mais atenção. Foram quatro gestações, quatro cesáreas que ela fez e há 28 anos ela estava assim, com essa barriga deste tamanho, nesse nível aqui, que é uma barriga global, né? Estômago alto, inchada ali na região, uma pochetona mesmo, dividida em duas. E ela não ia nem à praia por conta dessa barriga. E olha aqui como tá hoje a Márcia, né? Então, dependente do tamanho da sua barriga, a diástase que tá instalada aí, você consegue reverter fazendo um protocolo de treinos que tem dentro do meu programa de astas e nunca mais e o Barriga Negativa, que está dentro aí do completão do Vivi Me Treina. Então, vem ser minha aluna!